Boa tarde pesqueira, estamos ao vivo aqui, como vocês estão vendo, esse rapaz aqui é bem conhecido. Estamos aqui com, de frente para o doutor Paulo Gamboa, um dos melhores advogados da região, e hoje viemos aqui para conhecer a casa dele, é grotas, é grotas, grutas, grutas, né? Aqui quem conhece pesqueira já está vendo aí, ó, o visual maravilhoso aqui, o seu amigo José, aliás, ele é que me trouxe aqui, para que a gente conversasse com o Paulo Gamboa, Boa tarde Paulo Gamboa, eu gostaria de saber do senhor a sua mensagem para a pesqueira hoje, que está aniversariando, e falar um pouquinho sobre política, sobre a sua pessoa e tudo mais. Fique à vontade. Para a pesqueira, eu acho que ela tem que partir para o campo da política, porque nós vemos uma cidade como Belo Jardim e outra como Marco Verde, que espremeram pesqueira por conta de políticos. Belo Jardim teve dois ministros, tem vários deputados, e pesqueira nunca teve um deputado que representasse realmente o pensamento da comunidade. A gente vê que pesqueira é uma cidade limitada. 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 Sim. Ela fez o atacarejo. Belo Jardim fez um, é como ele fez outro. Está entendendo. É, entendeu. Os profissionais da área liberal, médicos, advogados, procuram mais arco verde do que pesqueira. Os médicos geralmente se dirigem para fora. Os médicos estão para lá. Então, há uma diferença de formação pelo tempo e uma formação cultural. Arco verde eu sempre considerei uma cidade coletiva. Pesqueira, eu sempre considerei uma cidade de propriedade privada. Estou entendendo. Entendeu. Entendi. Tinha quem mandasse, tinha os currais, os donos de fábricas, inclusive o meu pai. O seu pai foi o doutor Carlos Silva, dono da farmácia do povo. Para quem não conhece, a história é... Foi também da companhia de indústria alimentícia pesqueira. Foi também. É uma fábrica atrás do açougue. Onde eu comecei a trabalhar para o Caxi. Aos 18 anos eu andei fazendo as brincadeiras de pó e ele me botou para trabalhar e eu fui trabalhar com ele. E o senhor acha assim que por ter esses monopólios, essas pessoas que monopolizavam o poder, as pessoas ficavam à margem, a sofrer? À margem. Você vê que pesqueira é uma cidade operária. Qual é o grande retrato da cidade pesqueira? Casas com 4 metros de frente. Você sobe o prado, sobe o centenário. Dificilmente você consegue ver uma casa que se destaque. O resto é naquela mididinha. Criou-se muitas favelas quase. Não. Foi uma casa construída para operários. Sim. Uma vila construída para operários. O cara só tinha direito àquele vãozinho, àquela cozinha. 4 metros de frente e 40 de fundo. Estou entendendo. A água, pouca gente sabe, que vai ficar sabendo agora, que a pesqueira, além de ter a estação de tratamento de água, que era geral, a peixe tinha internamente uma estação de tratamento de água. Dentro da peixe. Dentro da peixe. Que era a distribuição para os operários. Agora, aconteceu que eu tomei isso da peixe. Sim. Porque, casualmente, eu li um contrato em que o município de Pesqueira daria o uso do Açude, chamado Açude dos Britos, por 50 anos. Sim. Os Britos construiriam e ficariam com ele por 50 anos. E já passou a espada. E não. Quando chegou em 50 anos, eu chamei a diretoria da peixe, procurei a diretoria da peixe e devolvi o uso aos... Aos pesqueirenses. Aos pesqueirenses. E a prova está... Tornou público. Público, não. E a prova está nesse cano azul que você vê descer. Que eu trouxe de Recife na Marra, no governo Arraes, e vim em cima deles. Em cima dos canos? Foi. O senhor, nessa época, já era candidato a alguma coisa? Era público? Era candidato ao prefeito. Sim. E nós colocamos a água em pesqueira. Os canos azuis que estão aí, são aqueles mesmos que vieram nos caminhões. Sim. É. E então, a peixe devolveu. Não tinha outra alternativa. Essa parte da história, eu lembro alguma coisa assim, mas eu era muito novo. Mas, fica registrado aqui o que Paulo estava nos contando. É isso. Agora tem Joacir, da escola técnica que estava comigo. Tinha um grupo que fazia oposição em pesqueira, que nos acompanhava nessas viagens. Nessas vidas e vindas. O pai do senhor era oposição também, não? Não. Como ele via com isso? Eu era com política. Mas como ele via com esse... Ele aceitava claramente. Ele sabia que você sabia o que estava fazendo? O que eu tive na minha vida foi o maior incentivador de tudo que eu fiz. menos algumas coisas que estão fora... Fora do padrão. Do padrão da sociedade precedente, sabe? Entendo. Mas o restante... Ele sempre foi. Mas ele acreditava no Paulo, que era um Paulo que queria mudança. Exato. Exato. Acreditava tanto que ele se dirigia por mim. Entendo. Ele tinha sete filhos. Sete filhos. Quando ele resolveu vender a fábrica, ele juntou os sete. Só que eu fui o último e cheguei. Os seis eram favoráveis à não venda da fábrica. Eu simplesmente disse a ele, a fábrica é sua. Foi o senhor que construiu. Nenhum de nós botou uma pedra lá dentro. Mande tudo plantar batata, venda a fábrica e vá para a Europa passear. Ele riu e vendeu. E vendeu. O Paulo, você sempre foi um cara de opinião forte. Sempre. E isso foi o que lhe levou a ser um grande advogado. Sempre. Dentro dos tribunais, você sempre foi com essa posição. Você tem uma posição, você não pode recuar dela. Então você demora a tomar uma posição. Mas quando toma, está tomada. Além da sua inteligência, sua voz também ajudou muito, né? Ajudou demais. Ajudou porque chamava os comícios, né? É. Aquelas festas, aquelas coisas. Os discursos. Logo cedo, com 18 anos já, comecei a falar em público, fazendo um discurso que não me falha a memória, para Pedro Assioli, apoiado por Nectar Norte contra Luiz Neves. Por sinal, perdemos. E hoje, eu dou graças a Deus, ter perdido as eleições. Porque Luiz Neves foi um grande prefeito? Luiz Neves foi. Mas eu, 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 eu... Acho que eu perdi. Acho que o senhor perdeu. É. Eu dou graças a Deus. Por quê? Explica aí para a gente. Em 81, meu pai me mandou embora para o inciso. Certo. Está na época já, você já devolga aqui há 10 anos. Eu me formei em 71 e vou trabalhar em inciso. Cheguei em inciso, fiquei conhecido. Tive contato com um procurador que foi residente daqui do Cristo Rei. Sim. Ele me colocou na Procuradoria Geral do Estado. E de lá, com a ajuda de Roberto Magalhães e de Everardo Maciel e da minha competência, eu cheguei procurador do Estado. Graças a Deus. Foi uma trajetória, tudo é no tempo certo, né? Tudo bem. Justamente eu dizia a você, a vida é dividida em cinco fases. Qual foi a sua melhor fase da vida, já que você falou? Todas. Todas. Você aproveita cada uma delas. Não tenho nada que reclamar da vida. Essa fase agora, sozinho, um homem que já teve quantas mulheres, casamento. Que casamento? Que casamento foram quatro, cinco. Quase chegou perto do Fábio Júnior. Não, não tem problema com o Fábio Júnior, não. E hoje, hoje, sozinho, você está numa fase boa da vida? Não, eu não estou só, eu estou casado hoje. Está casado? Não, eu não estou só, mas eu sou colega de turma. Que bacana. Você formou-se comigo em 1971. É sinal que o amigo é uma pessoa conservadora de amizades. Parou, parou. Agora mesmo vieram me procurar para a festa dos 50 anos. Você gosta de festa? Não. É porque eu vejo que você é aqui. Eu gostava de acabar a festa. Acabar? Gostava? Como assim, Gaboa? Clube de 50, radicais, comercial, tese. Eu ia fazer confusão. Quando eu entrava no clube, já dizia, os carvales de casa de Silva chegaram. Que era eu e meu irmão mais novo. Quando eu resolvi parar, é aí que eu digo a você que a decisão é importante. Tudo é fado. Quando eu resolvi parar, eu fui ao meu pai e disse. Eu já estudei em nosso colégio. De oito fomos tantas folhas. Não me cabia. Agora, estou na porta do vestibular. Quero dizer o senhor, pode mandar confeccionar meu anel, porque eu vou me formar. Fui o laurel da turma. Nos cinco anos, eu fui o aluno que mais se destacou na faculdade. E não se destacou só na faculdade, como também na vida profissional, né? Quando eu saí, antes de ser advogado, eu vivia como professor aqui. Professor do Cristo Rei. O cara que foi expulso dos colégios já passou a ser professor. Já voltei como professor. Rapaz, é o seguinte, eu já ouvi uma conversa, Paulo, não sei se isso é correto, se foi o que ocorreu com você. Mas dizem que os inquietos, os incompreendidos, geralmente são os mais inteligentes. São os mais perigosos também. Também. E os mais inteligentes. Não, acontece, eu tenho medo de criança quieta. Eu adoro ver uma criança... Quebrando tudo. Virando, mexendo, brincando. É sinal de inteligência. Sinal de inteligência. E eu fui provido dessa genética que era do meu pai. E meu pai era um homem que até jogo de bicho passou. Até banqueiro foi, banqueiro de bicho. Era muito trabalhador. Mas ele era um homem muito sentado, né? Sentado. Você pegou o sentido de ser centrado depois com ele mesmo? É, não, eu via. Observava ele? É, eu via. Quando ele vendeu a fábrica, ele ficou sem ter o que fazer. E reclamava muito disso. E reclamava bem. Então eu comprei a farmácia de Luiz Corrêa, que é onde hoje é uma loja de tefumes. Sim, sim. Um ano, dois, ele comprou o prédio. Trabalhava. Onde eu botei o escritório no primeiro andar. Lembra de tudo isso? Porque quando eu entrei na faculdade e eu trabalhava com ele na farmácia, trabalhava na fábrica, depois trabalhava na farmácia, por isso que eu me aposentei cedo. Eu tive minha carteira assinada há 18 anos. Procurador, são 30 anos de trabalho para aposentadoria. Eu tinha 15 da empresa privada, que era farmácia, era fábrica, farmácia. Com 15 anos de estado, eu requeria aposentadoria com 48 anos de idade. Começou muito novo, né? Só que não parei de advogar, continui advogando, disse, júris e processos de maneira geral, né? E como eu lhe disse, eu não acredito no advogado especialista. Não existe esse negócio de advogado direcionado, só uma atividade só. Ele tem que saber direito. Tem que saber direito e tem que conhecer a Constituição. Pronto, acabou. Constituição, quadro de processo civil e bons livros. Posso lhe mostrar a minha biblioteca? Está em torno de 7 mil alunos. E, em compensação, eu vou doar agora. Toda a sua biblioteca? Vai doar a cidade? Não, vou doar ao AB. Ao AB. Vou fazer uma doação de livros. E o senhor vai ser homenageado pela UAB? É verdade isso? A daqui eu já fui pelos 30 anos. Agora é no final do ano. Certo. É, está forte que você... E a estadual? A estadual é 50 anos. Nos 50 anos eles dão a medalha. Completa quando? Já completei. Já completou. Só está esperando o prêmio agora, né? É, já está na hora de ir para lá. Ô, Paulo, me responde uma coisa. Você teria coragem de enfrentar uma campanha em pesqueira? Porque a gente vê Lula aí com 77 anos. Rapaz, para mim... A gente vê... Para mim seria... O presidente dos Estados Unidos com 82. Para mim, as duas primeiras que eu... Eu sei que não ganhei eles estão aqui. Isso aí é pacífico. Porque... Pela minha profissão, eu trabalhei com dois lados. Entendo. Sempre havia uma família... Que ficava desgostosa. E... Por outro lado... Eu acho que... Não compensaria, mas eu pensei até... Porque pesqueira é uma cidade venal. Vota, ganha, eleição em pesqueira. Quem tem dinheiro no bolso? Eu não tenho dinheiro para enfrentar uma pessoa com uma... Aqui eu repito as palavras de Roberto Magalhães. Sim. No último discurso dele na Câmara dos Deputados, ele disse... Eu estou me afastando e não sou mais candidato a nada. Por duas razões. Primeiro, eu não aguento mais viver no meio de corrupto. E segundo, eu não tenho dinheiro para comprar um mandato de deputado. E para mim foi a maior política de Pernambuco. Então o senhor não enfrentaria uma campanha por essa questão de dinheiro? Mas coragem e disposição tem? Coragem tem. Para deputado, por exemplo? Na próxima, por exemplo... Para deputado? Na próxima do próprio prefeito, eu tenho candidato. Vou para a praça pública. Como fui com aquela menina... O senhor vai sair candidato na próxima? Não. Eu vou para cima do caminhão. Porque tem muita verdade que precisa ser dita. Ajudar o candidato. Não vou, não vou, vou selecionar as verdades. E o candidato que me for mais simpático, eu vou ajudar. Se puder ajudar... É cooperar com o Fébice. Se não for para prejudicar, eu vou. Porque há também o seguinte, você em pesqueiro não pode ter uma farmácia. Por quê? Porque ele estava em 30. É. Você não pode ter uma... É a cidade da cópia, né? Você vê o resultado da advocacia. Pesqueiro tinha dois advogados. Um já morreu. E eu. Quem era o outro advogado que o senhor disse? Ivan Bezerra. Ivan Bezerra. O meu cunhado, inclusive. Ivan morreu. E hoje você... Eu não conto. Eu fui para a eleição da OAB. Me assustei quando eu vi. Eu pensei que era uma eleição da cidade. Da quantidade de advogados. Essa que é a verdade. É que tem muita faculdade agora. Não é muita faculdade, não. Eu tenho a impressão que é o... Eles seguem um exemplo. De quem eu não sei. Não sei quem é e tal. Mas a concorrência é um negócio sério. É desleal quase. Só que eu não... Nunca dei satisfação a isso. Doutor Paulo, eu faço, às vezes, trabalho de guia de turismo aqui na cidade. Contando um pouco da história da cidade. Aí um certo dia eu passei aqui. Essa aqui é a casa do doutor Paulo Gamboa. Todo mundo no ônibus me conhecia. E o pessoal era de João Pessoa. Mas Paulo Gamboa já veio falar. Já trabalhou em todo o Brasil. Já trabalhou em todo o Brasil? São Paulo, Rio, Brasília, Bahia, Alagoas, Ceará. Ceará. E o sertão, todo o sertão. De pesqueira, petrolina, juazeiro na Bahia. Ah, pois a maioria do ônibus ele conhecia. Era um ônibus lotado de advogado, né? Eu aproveitei e mostrei a mansão dele aqui. Ah, aqui é a casa de Paulo Gamboa. É uma mansão. Minha filha mais velha disse que eu não sei o limite do meu nome. Nem eu me preocupei com isso. Por isso que eu lhe pergunto. Como deputado, será que não daria certo? Eu não sei, mas é difícil. Então minha filha disse que eu não sei a extensão do meu nome. Minha filha é um nome normal. Ela disse que não é normal, não. Eu soube agora em Itaparica, que um cidadão foi preso e o advogado não soltou. E do meio dos peões, não levantou-se e disse, vai buscar Paulo Gamboa e Pesqueira que ele solta. É por aí. É por aí. Esse ministro... Quando ganha o nome mesmo, né? Esse menino que foi... Será que tem um jeitinho de acender uma lâmpada aqui? Tem ali. Esse menino, esse que foi... Vê se tu acende aí, Filipe. O senhor não sai não, porque o senhor está na nossa entrevista. Deixa o que quiser, vai. Esse foi o ministro de Lula, ministro da Justiça, chegou a me mandar clientes. Chegou o quê? Vai me mandar clientes. O ministro da Justiça de Lula. De Lula. Não porque era de Lula. É porque ele conhecia. É porque me conhecia. Através de alguém. Eu fiz um trabalho no Supremo Tribunal Federal e enfrentei os 11 ministros. O senhor falou, vou falar um pouquinho agora sobre essa questão nacional. Como é que o senhor vê o Brasil, essa campanha nacional que vem por aí agora, esse ano, né? Esse ano, o povão aí vai disputar de novo. Pense que a gente sabe que sempre foi uma cidade, vamos dizer, de oposição. Porque aqui é 80% dos votos, é lulista, né? Vamos dizer assim. Mas assim, no geral, como é que o senhor vê? No geral, eu vejo pela juventude. A quantidade de jovens está tirando título. Está tirando o quê? Tirando título para votar. Quer dizer, eles não estão obiços à situação que o país está passando. Certo. Eles estão buscando votar para mudar pelo menos as caras. Estou entendendo. Se não puder mudar a personalidade toda do candidato, ele muda as caras. Então, eu confio muito nessa juventude. O senhor acha que essa juventude está preparada e consciente para votar? Está sendo preparada. Está sendo preparada. Quem conhece a história política do mundo lembra-se que a Alemanha teve duas unificações. A segunda unificação foi a derrubada do burro. Certo. Ela se unificou. Mas antes, ela foi unificada pelas crianças, por um general chamado Bismarck. Ele instruiu as professoras com uma cartilha a educar os alunos. e os alunos foram educados no sentido do pensamento de Bismarck. A Alemanha foi unificada por conta dessa juventude. São eles que vão mandar amanhã. Certo. Antigamente, era o preguiça. Meu filho, vá se fulano. Hoje é o filho que diz para pai, vá se ficando. É, se revertiu. Realmente. Uma inversão. Realmente. Realmente. E eles estão vendo os valores. Eles estão com o curso superior. Estão buscando o enchimento. Eu confio muito nessa juventude. Mas foi essa mesma juventude que fez essa mudança atual, passada. O senhor acha que ela estava despreparada, essa juventude? Está sendo preparada? Estava preparada pelo seguinte. Eu acho que os estudantes da minha época foram distraídos. Havia uma intenção. Tira a atenção dos estudantes, que são eles que estão com o movimento. Fecharam a UNE. Fecharam os centros estudantis. Eu mesmo fui um deles. Eu era secretário do centro estudantil de pesquisa. Quando o castelo caçou todo mundo. E o caminho foi outro. A juventude tinha que ter um escape. Qual foi o escape da juventude? A droga. Começou o movimento hippie. Então, hoje, a droga domina o Brasil. Inclusive o pesqueiro aqui, que o mundo sabe. Eu não posso indicar nem sei. Sim, sim. De pessoas que eu não me envolvo com isso. Sim. Eu nunca precisei dela. Eu estava vendo que eu não gostei. Tinha 18 anos. Pronto, acabou. Mas a gente sabe que está... Sabe que está. A coisa está solta. Todo crime... Antigamente era crime, só que o crime era briga por mulher, dinheiro e terra. Agora tem a droga no meio. E além de render muito, vamos, pelo que a gente vê na televisão, está influenciando terrivelmente as drogas. Filho, matando o pai. Então, doutor Paulo, nesse pensamento, a gente vê que a juventude não está preparada para votar. Não, ela está se preparando. A juventude que eu estou falando é de 16 a 18 anos. Certo. E está estudando nos colégios. Eu tenho netos nessa área. Sim, sim. Tenho netas também nessa área. Então, eles estão se preparando para uma vida nova. Agora, que alguém instrua. Instrua. Ajude a essa juventude a acordar. E o senhor acha que o atual governo está ajudando essas pessoas a acordar? Ou não? Não, não, não. Quanto mais silêncio, melhor. Senhor? Quanto mais silêncio desse povo, melhor. Porque quem já está no poder, tu quer se ver abalado. Entendi. É. Entendi. Chega o ponto de famílias dominarem o Brasil. Esses são famílias que estão dominando o Brasil. Está voltando ao tempo dos coronéis. Eu temo muito por uma mudança de regime. Por exemplo. O senhor acha que é possível acontecer? Eu não acho que seja possível. Mas quem está às frentes está manipulando bem as coisas. Eu também acho que estão bem articulados e a coisa não é fácil. Agora, que a saída é a educação, como o senhor fala. Você vê. Lula dizia, como disse, abertamente. Se eu for eleito, vou ter que demitir oito mil militares que foram incorporados ao governo. o exército tem que estar no canto deles. Eu disse há muito tempo numa palestra aqui aos formandos do Tito de Guerra, eu fui convidado, eu disse o seguinte, o exército é essencial ao desenvolvimento de um país. Mas eu acho que o exército brasileiro deve... O exército do celular. Eu acho que o o o o exército deve voltar aos quartéis e continuar com a sua missão de garantir a Constituição. Mas será que isso vai acontecer? Está acontecendo? Por enquanto, está. Agora mesmo, eu estava vendo o julgamento de Daniel Silveira desafiando os poderes. E qual é o país do mundo existe uma democracia sem os três poderes? Sim. Não existe. É executivo, judiciário e legislativo. Ô, doutor Paulo, realmente, se acabar com tudo isso, por exemplo, o legislativo acabando, acaba também o direito, acaba tudo. Acaba a democracia. Acaba a democracia. Isso. Porque estava um pouquinho escuro, mas assim fica melhor. Bom, então, doutor Paulo, a gente está aqui numa conversa legal, a conversa é muito boa, mas a gente está já terminando aqui. Eu gostaria de saber do senhor qual é o seu conselho para essa juventude que está aí tirando título, como o senhor está dizendo, para votar, né? Mas qual o conselho que o senhor daria para essa juventude? Que ela aprendesse primeiro. Antes de votar. Porque quando eu fui chamar, eu tinha 18 anos, eu fui chamado de comunista. Entendo. Eu não sabia o que era. Então, fui estudar o comunismo, o socialismo, o nazismo, o fascismo, ver esses tipos de governo. Até tirar a minha conclusão porta. E o Brasil nunca teve comunismo, não é verdade? O Brasil nunca teve comunismo. Tem um partidozinho nanito, né? Não tem. Além de ter um partido pequeno, ele não tem estrutura para isso. Quem pensa que Lula é o deus da... Não, mas Lula não tem nada de comunista. E o partido trabalhador não tem nada a ver com o comunismo? Não tem nada a ver com o comunismo. Tem algo a ver com o socialismo, né? Aí está certo. Eu estudei o socialismo. Fui professor de sociologia do Bolares de Santo Doroté. Sim. Eu comecei a estudar o socialismo há 19 anos. Sim. Como os outros tipos de governo. Agora, acho que essa juventude... Precisa aprender isso. Os dois lados se dedicar mais. Conversar com os mais velhos, ver onde está o teu. Não tirar o que tem do bom nos mais velhos. E a velha, isso é bom para isso. Para você poder orientar. Você ter uma posição de uma vida que você já viveu. Viveu e estudou. Conhece. Tem o conhecimento vivido e o conhecimento estudado. Eu acho que ou nós descemos aos jovens, vamos repetir agora a parábola de Cristo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, se os idosos não vão aos jovens, os jovens veem os idosos. Quebrem essa máscara que existe, fechando o templo. É como o próprio Cristo disse, as crianças vêm a mim, que é delas, vem de chá. Então, o poder é das crianças e dos jovens. É isso que o senhor quis dizer? Eles é que vão fazer. Vão fazer tudo. Eles vão fazer. E a gente que tem uma certa idade é passar um pouco de experiência. Que eu veja nesses próximos 20 anos ou que eu depois seja depois disso. Mas política em Pesqueira está resumida a isso. Dinheiro. Dinheiro. Tem que se acabar com essa mentalidade. O sujeito tem que votar por valores. O senhor acha que a gente vai alcançar isso um dia aqui em Pesqueira? Alcança. Alcança. essa juventude. Daí eu acredito nela. O senhor está bem otimista ultimamente. Muito, muito. Sempre fui. Sempre fui. Desde de novo que batia de frente. Você vê, por exemplo, hoje você tem um herejã aqui. É o colégio ao tempo integral. Você sabe, por exemplo, quando se falou no colégio por tempo integral pela primeira vez em Pesqueira? Não. Eu não comi isso em serrinha. Em 1972. O senhor já falava, já tinha essa visão. Já tinha aquele prédio lá na Baixa Grande. Baixa Grande ali. Sim. Completo. Para adaptar estudantes de manhã e à tarde. Sim. Só que eu pregava o colégio verde. Sim. Do jeito que eu estava de manhã e trabalhava de tarde. E no final de semana eu levava uma feira de verdura para casa. Em 1962. Eu estava vendo isso na frente. Onde é agora? Eu tenho dois netos na Baixa. Eu estou acompanhando os dois. Inclusive é dirigido pelo... Qual outra ideia do senhor? O senhor falou aí duas ideias interessantes falando na política daquela época, né? Falou aí no Colégio Verde que hoje nós temos o Colégio Integral e o senhor falou outra coisa no início da nossa conversa aqui que eu nem... Água? Água, sim. A encanação de pesqueira que popularizou que era uma coisa privada, né? E o senhor conseguiu popularizar. Mas eram as suas outras ideias que o senhor viu fazer. Você veja, por exemplo, que o cara que mais teve ideia a respeito da água em pesqueira chamava-se Otom Almeida dirigente do IBGE. Lembro dele. E o Otom midia a quantidade de água. Pesqueira tem água suficiente. Eu projetei da cabeça as quatro barragens. A barragem em Cana Brava. Sim. A primeira filha em Isabel Dias. Sim. A terceira nas Rosas. Sim. A quarta lá no terreno de Léo. Elas não existiam. Mas o senhor já pensava elas. Eu projetava. Então eu conseguia a barragem da Rosas. O doutor Miguel Arraes eu existindo muito. Ele autorizou a barragem da Rosas. Foi a pedido do senhor? Foi? Foi um dos que pediu. Não sei se mais não me pediu. Um dos. Então fez a barragem da Rosas. Feito isso veio uma ordem de Brasília dizem que eu não estou cortando esse fato para parar as barragens porque meu nome estava agradecendo. Então a gente poderia chamar o senhor agora o prefeito das águas naquela época. Não. Na época era inclusive na rádio eu fiz uma entrevista e perguntaram qual era a minha música aquela música nova e bonitinha As Águas. Mas Ô Paulo Galua na verdade existe uma fábrica de votos que chama os caminhões pipas inclusive Augusto Simões um ex-vereador eu conheço ele chegou a dizer rapaz esses caminhões pipas eu escutei isso isso está igual os caveirões lá no Rio de Janeiro Vamos para frente você pode recordar um pouco o que é que sustentava o Nordeste? A Sudene o dinheiro da Seca é a Sudene Dinheiro para o Nordeste bem seca sustentava os pulitos do Nordeste As emergências A maioria não todas As emergências Então emergências então quando vem água demais eles não aplicam dinheiro na reconstrução de moradia quando falta água eles ficam tirando dinheiro da Seca O senhor já percebeu que esse negócio está querendo voltar já teve agora um saque no Rio de Janeiro aqui tinha saques na época da Seca até dos caminhões carregando aqui na BR-232 lembra? Não lembra não dos saques? vai descer o grupo para ir para o comércio fecha o comércio e tal Ah mas aí era só um comentário que o saque propriamente dito não disse não houve não houve não houve é uma visão normal eu acho que é uma visão normal e quem for analisar e dizer que os nossos políticos são deuses é um autêntico mentiroso não existe o santo no negócio existem pessoas por exemplo essa CPI da 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 covid sou exemplo para o Brasil então não deu em nada aqui com a palcaria o sujeito não assistiu eu assisti todas as sessões da corrida o senhor como advogado aprovou aquela CPI a prova que é foi perfeita perfeito toda uma prova não tem tomado providência é evidenciado que houve corrupção em determinado setor e essa corrupção precisa doutor Paulo foi um grande prazer conversar com o senhor o senhor queria acrescentar alguma coisa a mais aqui para a nossa terrinha isso eu desejo muita felicidade àqueles que estão começando pelo menos tem uma só que eu tive se é que eu vou chamar o senhor se acha um homem realizado graças ao seu trabalho tudo que o senhor fez não voltaria uma vírgula não porque eu nunca temi um advogado nunca nunca temi um advogado o senhor ganhou todas as causas não todas não porque é impossível é impossível existe a causa depende do direito se o direito é bom você ganha se o direito não presta você perde teve cautas aqui de repercussão parou água na minha moleira na verdade mas eu disse uma vez a um cliente pulando botou o advogado doutor mandei ele trazer um caminhão caminhão de advogado que era para ganhar tudo apesar da mesma coisa porque a justiça estava na sua mão a constituição está lá dentro não me separe dela doutor só uma pergunta agora já que o senhor falou esse negócio de caminhão de advogado só para encerrar como o senhor é advogado porque é que quando existe uma causa de um político uma causa grande aí vai dez advogados para um lado cinco do outro como é que funciona aí quem é o cabeça eu acho que isso só prejudica um advogado só ou um alguém que trabalhe com ele em consonância com o pensamento dele produz muito mais do que cinquenta advogados com pensamento diferente porque você não sabe qual é o caminho que vai te marcar obrigado pela sua opinião e fica aqui o esclarecimento para o povo de pesqueira aqui diante desse grande o senhor é pesqueirense nato né nato esse grande pesqueirense noitão do bonanza noitão do bonanza é bonanza sim do lado de cá o bequinho sim aquela casa de um e aquela casa grande do seu pai lá o senhor se criou lá onde hoje é onde hoje é americana né já tinha 17 anos quando ficou ali forte abraço muito obrigado também para você não quer deixar nenhuma mensagem aí nem para os filhos para os netos para os parentes para os amigos eu espero que se as pessoas que a gente pensa e fala não puderem tomar uma posição que Deus tome por eles obrigado valeu foi um prazer foi nada para os seus olhos vou desligar aqui vou acender a outra luz doido para sempre a terrinha pesqueira lá embaixo terminamos agora aqui eu só não gosto sim eu só não vejo duas coisas que eu não gosto sim o que o que o que o que o que o que